Como é que está o tempo? Vamos lá, vamos lá, observa. Vai olhar, vai olhar com muita atenção, pra no quadro, pra no quadro registrar. Eu olhei lá pra fora e vi que... Está chuva, está chuva, o dia está de chuva, está chuva, está chuva, o dia está de chuva. Que musiquinha legal, hein, gente? Amei! Vocês vão chamar o papai ou a mamãe, ou alguém que esteja responsável por vocês em casa, tá certo? Pra observar, vão lá, abram a janela com ajuda. Se não der certo na janela, pode ser na porta. Vai lá, abre a porta e vão olhar pra o céu, vão observar. Se estiver de chuva, vocês vão cantar essa musiquinha, não é? Está chuva, está chuva, o dia está de chuva, está chuva, está chuva, o dia está de chuva. Se estiver nublado, vocês vão cantar. Nublado, nublado, o dia está nublado, 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 o dia está nublado. Se estiver fazendo sol, está sol, está sol, o dia está de sol, está sol, está sol, o dia está de sol. Muito legal, não é? Vocês vão observar, olhar o céu, se está chovendo, se está nublado, se está fazendo sol. Depois que vocês observarem, vocês vão pegar o livro da página 22 e vão observar, olha, que tem uma janela. E sabe o que vocês vão fazer nessa janela? Vão criar uma arte, uma arte muito bonita, tá certo? Tia Célia, como é que eu vou criar essa arte? Ah, vocês podem pesquisar em revistas, como a tia Célia pesquisou, olha, um solzinho, uma nuvem aqui com chuva. Tia Célia pegou algodão, vai usar tinta, coleção, hidrocou, o que vocês tiverem em casa para vocês usarem, tá certo? O que tiverem, vão fazer a arte que vocês gostarem, tá bom? Eu vou mostrar como a tia Célia vai fazer para dar um modelo, para dar um exemplo, tá certo? Tá dizendo assim no livro, olha, observe como está o dia hoje, ensolarado, chuvoso ou nublado. Crie uma arte que misture pintura, desenho e colagem, para representar o tempo. Por isso que tia Célia mostrou essas gravuras aqui, porque tia Célia vai usar tudo isso. Como tia Célia, tia Célia vai pegar como o dia está de chuva aqui na minha casa. Tia Célia escolheu essa gravurazinha e vou colar aqui, olha. Peguei a cola e colei aqui no cantinho. E agora, tia Célia vai fazer também com as nuvens. Tia Célia pegou algodão, mas vocês podem desenhar, podem colar do jeito que vocês tiverem, tá certo? Vou passar a cola e vou colar aqui. Vou pegar outra também aqui, olha. E vou colar aqui em cima. Ah, mas eu gosto de coisa muito, 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 muito colorida. Então, vou complementar esse desenho. Eu olhei na minha janelinha e vi que tem uma árvore em frente da minha casa. Aí, o que eu vou fazer? Peguei um pedacinho de papel aqui, olha. De uma corzinha que represente o caule. Vou cortar. Vou cortar aqui, olha. Vou passar uma cola. Vou pegar esse outro aqui. Passar uma cola e vou pregar ele aqui. E como a tia vai colocar as folhas? Ah, eu vou usar a tinta com o meu dedinho. Eu vou fazer de conta aqui, olha. E vou fazer aqui, olha. Um monte pra ficar verdinho. Para lembrar uma árvore. Bem bonita. Vou usar o meu dedinho pra isso. Olha que arte, tia Célia, como ficou linda. Em frente da minha casa também tem casa. Tem um monte de casa. Então, tia Célia vai desenhar uma casinha aqui, olha. E a Célia gosta muito de desenhar. Muito, muito, muito mesmo. Eu fiz uma casa. E depois eu posso escolher uma cor e pintar. Aqui, olha. Pra complementar a minha atividade, minha tarefinha. Que lindo tá ficando a tarefinha de tia. Vou pintar a porta aqui. Ficou belíssima. Vou mostrar a vocês. Olha como ficou a minha arte. Tá vendo? O meu tempo. Aqui na minha casa está de chuva. Eu olhei pela minha janelinha e vi, olha. Coloquei a grafura de uma nuvenzinha com chuva. Preguei umas nuvens. Representando aqui, olha. Com algodão. Fiz uma colagem de uma árvore bem bonita. Desenhei uma casa. Olha aqui, olha. Tá vendo a minha arte como ficou? Tá vendo a minha arte como ficou? Então, vai lá. Vocês também pegam o livrinho de vocês e vão lá. Caprichem bastante. Podem colar. Podem desenhar. Pode fazer pintura com tinta. Do jeito que vocês quiserem. Tá certo? Vai lá. Caprichem na tarefinha. Coloca lá uma foto bem bonita. De você, assim, com atividade ou só de atividade. O que você preferir. Lá no grupo Pastias Vire Assim, ó. Ficarem todas felizes com essa atividade. Tá bom? Vai lá e caprichem. De chuva, de chuva. O dia está de chuva. De chuva, de chuva. O dia está de chuva. Tchau, tchau, crianças. Tchau, 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 tchau.